Já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade. E agora, como eu havia adiantado para vocês, nós vamos falar sobre a campanha Faço Parte. A gente sempre fala todos os dias aqui no Manhã da Piedade que essa campanha, ela mantém iniciativas de amparo às pessoas mais carentes, às pessoas mais pobres e também de evangelização. E com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas ficam com dúvidas, né? Isso é normal. Dúvidas, por exemplo, como que ela pode fazer parte dessa ação tão bonita, né? E aí, os integrantes da Faço Parte fizeram, gente, um levantamento com os questionamentos mais frequentes dos doadores, né? Eu vou conversar agora com o Gustavo Ferreira, o Gustavo que é coordenador de telemarketing da Central de Atendimento, né? Que vai esclarecer, então, algumas dessas questões para a gente aqui no programa. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Síria. Muito obrigado pelo espaço, estar voltando ao seu programa é sempre um prazer, viu? Muito obrigado. Pois é, a gente é que agradece, né? Para falar de uma campanha tão especial, tão bonita e que ajuda tantas pessoas. Gustavo, eu sei que são muitas as dúvidas, muitos os questionamentos, às vezes, das pessoas nesse momento de pandemia, porque as pessoas, elas ficam sem saber. Será que a Faço Parte está funcionando? Será que a Central de Atendimento está em pleno funcionamento? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. A equipe está trabalhando com toda a segurança, de acordo com normas, eu tenho certeza, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas a equipe está lá pronta para atender quem está em casa, né? Correto, Síria. Como você bem mesmo mencionou, a equipe Faço Parte, toda a Central de Atendimento, a nossa equipe administrativa e também de gestores, segue trabalhando, porém no regime home office. Desde março, quando a situação de fato se agravou, a Faço Parte, ela preparou toda uma logística para poder dar ao colaborador a oportunidade de continuar o seu trabalho, seguindo todos os protocolos de segurança. Então, as pessoas pensam, ah, mas é uma Central de Atendimento, não deve ter ninguém para atender. Nós levamos a Central de Atendimento para a casa dos operadores. Então, eles estão fazendo e prestando todo o carinho, todo o atendimento e acolhida que nós fizemos, porém nos seus lares. Isso é muito importante, muito bacana, né? Que a equipe consegue atender quem tem casa, consegue atender o doador, mas com segurança, é claro. Agora, Gustavo, eu acredito que uma das dúvidas mais frequentes que chegam para vocês em relação ao boleto, por exemplo, aquela pessoa que já é doadora, caso o acordo dela perder este boleto, como ela deve proceder? O que ela deve fazer? É uma dúvida muito frequente mesmo, inclusive nesse período de pandemia, nós recebemos muitos questionamentos relacionados a este motivo, Síria. E é por isso que eu falo que em situações como essa, a pessoa pode entrar em contato com a Central de Atendimento, ela vai ser atendida da forma que sempre nós prezamos pelo atendimento e vai informar essa perda ou até mesmo extravio do seu boleto. E, aliás, nós temos a opção também, caso venha a acontecer situações como essa, de encaminhar este boleto de doação através do WhatsApp e também do e-mail. Então, nós temos a opção convencional, que é os Correios, mas às vezes a pessoa pergunta, poxa, eu estou com o valor da doação para poder fazer neste momento ou essa semana até o meu boleto chegar aqui. Então, por isso que nós temos o canal do WhatsApp, que é enviado na hora, e também o e-mail. É só ligar, manifestar, informar que houve essa perda e escolher a melhor forma de receber o seu boleto para doação. E no caso de vencimento de boleto, Gustavo, às vezes a pessoa esqueceu, não viu que o boleto chegou por e-mail, enfim, aconteceu alguma coisa nessa correria de pandemia, a pessoa esqueceu, o boleto está vencido. Qual é o procedimento? O que ela deve fazer? Correto. É algo bem que vem acontecendo e muitas vezes os nossos doadores livam para a gente, para a nossa central de atendimento e ficam até com sentimento de culpa, no sentido, poxa, Gustavo, meu boleto venceu ontem, agora, como que eu faço para poder doar? E a gente até agradece essa preocupação que o colaborador tem em manter a sua doação da forma pontual. Então, em situações como essa, Círia, o nosso colaborador, mais uma vez, pode entrar em contato com a nossa central de atendimento para poder esclarecer qualquer tipo de dúvida. Mas o boleto, por mais que ele tenha essa data de vencimento, uma data muito comum de vencimento dos nossos colaboradores é dia 15, que é uma homenagem também à nossa padroeira de Minas, no dia 15. Então, a pessoa, o boleto vence no dia 15. No dia 16 ou 17, ela, poxa, esqueci de fazer minha doação. Como proceder? Ela pode fazer a doação normalmente com o mesmo boleto, não há necessidade nenhuma de fazer uma nova emissão, de pedir uma segunda via por este motivo. Ela pode pegar esse mesmo boleto que está vencido e fazer a sua doação. Por quê? Este boleto, ele tem uma data simbólica de vencimento, mas a pessoa, ela consegue fazer a sua contribuição ao longo do mês, dentro do mês sem problema nenhum. Até porque o boleto, ele tem uma data de validade. Inclusive, essa data, ela está dentro do documento mesmo, dentro do boleto, vem descrito uma data de validade e gira aproximadamente 90 dias. Então, a pessoa pode ficar tranquila, pode fazer a sua doação. Outra coisa, não tem juros, tá? Nossa, ela vai pagar para doar no dia 15, estou doando no dia 20, vou pagar juros? Gente, não se preocupe com isso, porque o valor é o valor que você pode contribuir, você pode fazer a doação normalmente com este boleto. Tá. Agora, outra dúvida também que eu acredito que seja frequente, né? Dúvida comum das pessoas em relação ao valor que está lá no boleto. Às vezes a pessoa, né, não sei, vou falar um valor aqui, está doando 50 reais, e aí ela quer doar outro valor, mas este é o valor que está lá, descrito no boleto, né? Ela pode doar outro valor? Como que funciona isso, Gustavo? Certo. O colaborador, o doador que deseja fazer qualquer doação diferente do seu boleto, ele consegue fazer, né? Dentro do próprio boleto, nós temos campos como acréscimos e também de decretos, né? Onde a pessoa pode acrescentar o valor ou até mesmo, por algum motivo, fazer uma doação com valor menor, tá? Aí depende do canal que a pessoa vai utilizar para poder fazer essa doação. Se ela vai pelo meio comum, que é a lotérica, muitas vezes muito utilizada, né? Mas nesse período de pandemia, as pessoas estão optando pelos meios digitais, né? Ela consegue, pelos canais digitais, seja o aplicativo do banco, que é correntista, ou seja, pelo Internet Bank, né? A partir do momento que ela faz a leitura do código de barras, ela consegue sim alterar este valor sem problema nenhum. Ela pode aumentar. Ah, Gustavo, eu quero fazer uma doação um pouco maior este mês. Isso acontece também. Ela pode fazer esse acréscimo, como também fazer a alteração para qualquer outro valor. E se o caso venha a ser pela lotérica, como mencionei, ela pode informar isso no próprio guincher, né? Que ela está sendo atendida e informar o novo valor que ela vai fazer a contribuição. Ah, isso é super possível, é flexível e a pessoa pode contribuir do momento, da forma, naquele momento que ela achar melhor. Ah, muito bacana. E aí, qualquer dúvida que a pessoa ainda tem, é só ligar para a central de atendimento. Está todo mundo lá pronto para atender. Agora, Gustavo, hoje é dia 30, já de junho. O que nós podemos falar desse mês de junho aí para a campanha Faço Parte, hein? Podemos falar que tivemos um balanço positivo aí das ações? Sim. Hoje, dia 30 de junho, nós iniciamos, não oficialmente, mas em Minas Gerais, desde o mês de maio, nós vemos passando por esse período de pandemia. E eu confesso que todos nós, colaboradores, gestores da Faço Parte, em algum momento nós ficamos preocupados em como atender essas pessoas, como essas pessoas poderiam continuar com a sua contribuição, com a sua doação. E eu confesso, Síria, que num momento como esse, e também pegando um gancho da trajetória da Faço Parte dos 12 anos, a palavra que melhor resume esse nosso sentimento de hoje para com os nossos doadores, é a gratidão. E mesmo num momento tão delicado como esse, momento em que muitas pessoas podem ter perdido entes queridos, ter passado por uma situação complicada, mesmo diante desse cenário, as pessoas não deixaram de vestir a camisa da família dos devotos da piedade. Então, essa palavra gratidão, ela reflete e esclarece muito bem o sentimento que todos nós da Faço Parte temos com os nossos doadores, que têm contribuído, que têm ligado para poder dar até muita força para a gente, perguntando, preocupado com as nossas ações. E isso nos fortalece e nos motiva cada vez mais, Síria, em estreitar o nosso relacionamento, em fazer o bem para essas pessoas, porque eles, de fato, são o combustível da existência dessa campanha. Isso nos motiva a acreditar cada vez mais no ser humano, né? Agora, Gustavo, são 12 anos da Faço Parte, né? Você falou aí agora há pouco, aniversário da Faço Parte em maio. E aí, hoje eu estava acessando o site de vocês, o site da campanha Faço Parte, e vi que lá tem uma opção também, comemorativa a esses 12 anos, de as pessoas receberem 12 orações especiais. Conta melhor para a gente sobre esse projeto. Isso! É uma forma de agradecimento aos nossos doadores, né? Eu não vou contar a surpresa, eu vou pedir a todos vocês que queiram receber essas 12 doações, que você entre no nosso site, faça o seu cadastro, é um cadastro simples, que você irá receber essa surpresa, essas 12 orações, pelo seu e-mail, tá? É, no período do ano, né? No ano de 2020, sempre quando se inicia o ano, a gente já fica pensando como homenagear e como agradecer os nossos doadores, né? Nesse ano de 2020, que a Faço Parte completou 12 anos, nós tivemos uma celebração especial pelo nosso arcebispo, Dom Valmor, mês de maio, e ao longo do primeiro semestre, nós disponibilizamos as 12 orações para você que é doador, até mesmo que ainda não é doador, você pode entrar no nosso site, realizar o seu cadastro, e você vai receber essas 12 lindas orações. Se tem alguma dúvida de como entrar no site, pode entrar pela central de atendimento também e argumentar, falar, ó, eu quero receber as 12 orações, e os nossos operadores vão fazer o seu cadastro, e você também vai receber essas 12 orações por e-mail. Eu recebi, são orações belíssimas, motivadoras, principalmente num momento como esse, que a gente tem se apegado bastante à fé, né? Tem pedido bastante Nossa Senhora da Piedade para poder iluminar o nosso Estado, o nosso país, então nada melhor do que receber 12 lindas orações, viu, Síria? Tá certo, vou fazer meu cadastro lá hoje, viu, para receber essas orações também. Gustavo, muito obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima, e um bom mês de julho para todos aí na campanha. Obrigado, Síria, e eu que agradeço pelo espaço e gratidão a todos os nossos colaboradores. Até a próxima. Até. E você aí de casa, fique conosco, viu, porque daqui a pouquinho tem a reflexão sobre o Evangelho do dia, também a consagração à Nossa Mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Eu volto já.